Olha só, deixa eu te passar aqui uma pergunta que é pergunta do chat, o colega já mandou mais de uma vez Ele quer que você fale sobre o AT26, o Chavante E é o Jusé, José de Montier E ele falou, pode ser o Atio ou o Bianchi Vai lá, começa você Olha, o Chavante é um avião espetacular Foi, né? Já foi por saco Já passou a vida útil dele Ele foi entregue para a Força Aérea, acho que a partir de 74 A Força Aérea teve uns 180 aviões daquele lá, mais ou menos Tivemos uma possibilidade de voar muito tempo com ele Eu tenho umas 1.500 horas de voo no Chavante E ele te dava uma possibilidade... A maior parte dele foi usada para pilotos de caça, para formação de pilotos de caça, né? E depois que eram formados, eles seguiam para outras bases, para complementar essa formação, né? Do piloto Mas nós tínhamos em 3 bases aqui, a princípio Era Santa Maria, Fortaleza e Natal Era isso? Era aqui E ele é um avião muito gostoso de voar, muito gostoso de fazer acrobacia nele Silencioso, manobrável, né? E fazíamos praticamente todas as missões de caça Em um ano, depois você se formava oficial na Força Aérea Você ia lá para Natal e recebia a instrução de caça lá Onde você fazia todas as missões Tiro aéreo, tiro aéreo você fazia Tipo esse que ele puxava um tipo míssil A gente puxava um alvo Tipo esse que na praia você vê o cara puxando faixa A gente puxava com um avião a jato Uma faixa com um desenho de alvo Então você tinha lá o alvo Tinha uma bolinha Que era você mirava lá E você ia para cima do mar E fazia essa missão aí Com quatro aviões atirando nesse alvo É uma missão muito bonita Porque para você conseguir atirar Não acertar o avião na frente E é tipo a gente chama de cobrinha, né? Então vem um avião aqui Vem outro atrás, outro atrás, outro atrás E faz tipo um balé, sabe? É muito bonito Tá aqui o alvo Aí os quatro aviões aqui Aí um desce Faz o tiro Recupera, volta Aí quando esse voltou Já tinha o outro que tá dando tiro O outro que... É bem bonito É difícil É uma missão muito difícil Você tem que ter uma noção espacial Enorme Para não dar problema Porque você pode Na hora que chega Na hora que sai Você encontra com o avião lá E pode acontecer de você bater Se você não estiver vendo Então você tá dando tiro Tá preocupado E você tem que subir pra lá Você tem que estar vendo o avião que tá lá O outro que tá descendo Mas é uma capacidade assim De... De... Porra, de você raciocinar É estúpida, sabe? É muito bacana Então a gente fazia essa missão De tiro aéreo É missão de formação De piloto de caça Fazia todos os empregos Que a gente usava Na época de bombardeio De bombardeio, né? Então o bombardeio Que você vinha assim Bem rasante E jogava a bomba ali É perto, hein Bianchi? É perto Dá assim uns 600 metros Você largava a bomba lá E sem falar do tiro Do bombardeio nivelado Que a gente fazia sem pés Que é... É esse, né? A gente chama de rasante Mas o nivelado A altura do lançamento Era 30 metros Que a gente passava Pra lançar uma bomba E normalmente Essa daí Era uma bomba Que você pode Lançar a bomba incendiária, né? Ou então uma bomba Que tenha um sistema Quando você solta Ela abre atrás Um paraquedas Aí ela demora mais Pra cair Dá tempo do alvo Do avião que lançou Isso eu te perguntava 30 metros Tu não sente o... Era 30 metros De altura Era sem pés Sem pés Motação real ali Então É difícil, não? É difícil, né? Porque você tá baixo E tendo uma velocidade alta Com obstáculos Que você tem que estar desviando E... Esse tipo de bomba Que eu acho que ela falou É interessante, né? Porque ela tem que ter um retardo Porque a bomba Ela tem uma... Uma espoleta Normalmente é uma ventoinha Que a hora que você Libera a bomba Você tipo Tira um grampo Daquela ventoinha Aí aquela ventoinha Começa a girar E ela tem que dar Um número X de voltas Pra que ela consiga Fazer a explosão Pra que ela linha O trem explosivo A hora que ela bater Aquele trem explosivo Tá alinhado Pra percutir o... Vamos dizer A pólvora ali Pra detonar a bomba Então Se você lança Muito baixo Ela não dá tempo de armar Simplesmente ela bate E não explode Isso aconteceu Na Guerra das Malvinas Os argentinos Eles vinham baixo Bem baixo Pra fugir do radar Ia até da antiaérea E lançava a bomba E o que acontecia? Tava tão baixo Que o tempo de voo Da bomba Era muito pequeno Não dava tempo dela Voar o suficiente Pra armar a espoleta E explodir Bater a espoleta armada Então as bombas Às vezes batiam no casco Furavam o casco Mas não explodiam Então por isso que tem que ter Esse sistema de retardo Que é tipo um guarda-chuvinha Que abre Pode ser um paraquedas Tipo um guarda-chuvinha atrás Pra que freie a bomba E de tempo dela Armar Dar aquele número X De voltas E de tempo também Do avião sair Porque se bater junto E explodir Ou se fosse uma espoleta instantânea Já saísse chamada A hora que ela explode Ela joga fragmentos No próprio avião Então por isso que ela tem que ter Esse retardo Então é interessante Mas é interessante Eu estava falando Sobre o AT-26 Que o menino pediu Mas já que você falou Na Malvina De alguma maneira A Força Aérea Ou o Brasil Emprestou Acho que Oito chavantes Outro AT-26 Pra Argentina Eu não sei qual foi A troca Mas aconteceu Sabe Interessante E Bom Continuando lá O que a gente fazia Com o chavante Então jogava Todo tipo de bomba E jogava O lançamento De foguete Também a gente fazia Tiro tenso Com o avião Tiro Era metralhadora Que ela tinha .50 O chavante Tinha duas metralhadoras .50 Onde a gente fazia Tiro no alvo Ali embaixo E até é interessante Que a gente tinha Um sistema Em que ele Acho que era Por ondas Sonoras Aí quando passava O tiro ali Ele computava Sabe Tinha um microfone Que computava Aquela onda de choque Passando E aí dava Na hora Os tiros Que passam por ali Você chegava lá Dava o tiro E o cara Falava assim Três acertos Que os três Chegou na área Do alvo lá Na área daquele microfone Já Já tínhamos Isso daí Já Ao passo Que no tiro aéreo A gente Não tinha no chavante No chavante Você Atirava Naquele Naquela faixa Que você puxava E cada avião Ia com Uma munição Pintada Na ponta De cor diferente Então tinha amarelo Tinha azul Tinha vermelho Amarelo Azul Vermelho E verde E verde E aí voltava O avião Trazia aquele alvo E botava lá No pátio De estacionamento Aí a gente Ia contar Esse amarelo Tantos amarelos Acertou Tantos vermelhos Acertou Quando o tiro Furava Aquela malha Aquela ponta Colorida Deixava tinta Naquele buraco Então você contava Ou até isso Até hoje existe Você conta Quantos tiros Você acertou No alvo Interessante isso E tem as competições Entre a gente Entre os pilotos Isso era uma boa briga Um cara falava Não, esse é amarelo Não, esse é vermelho Isso era Nossa senhora Não, essas vezes Fica difícil De você Identificar A gente não marcava direito Só furava E você ficava procurando Naquela malhazinha Se tinha uma corzinha ali Se tinha um amarelo Se tinha um vermelho Não, mas aqui está vermelho Não, está amarelo É, porque Para poder fazer O adeixamento Tem que ser assim Tem que ser assim É interessante O Chavante Ele é um avião De transição Para um avião Mais veloz Tipo o F5 Era muito bom Por quê? Porque ele era turbina Jato E dava as mesmas reações De resposta De um motor Que o F5 tinha Porque um avião A hélice Ele tem uma resposta Diferente Na hora que você Acelera e desacelera O jato tem um retardo Tanto para acelerar Quanto para desacelerar E o comportamento Aerodinâmico do Chavante É muito bom A partir de combate Ele mantém muita energia Ele dava um treinamento De combate Já muito bom Para quando a gente Fosse para um F5 Ou para um Mirage Porque ele reproduzia Bem essa arena de combate Era um avião Mais barato Sabe? Você fazia as táticas Com ele Aprendia E depois se adaptava No F5 Que era muito mais caro Você só aumentava A arena A arena de combate Porque quanto mais velocidade Mais os aviões Se distanciam Nas horas De fazer as curvas Então você basicamente Tinha que adaptar O tamanho da arena De combate Mas ele era muito bom Um avião Excelente Resistente Muito resistente E segurou A formação Da aviação de caça Por décadas Eu também Foi quase 1500 horas Nele também E aí nesse ponto Que o Átila falou Tinha o F5 Mas Muito mais caro Para poder Tu Tu treinar Treinar Tinha o F5